E aí, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo tranquilo. Eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Todo dia estou aqui no meu canal no YouTube, sempre dando dicas ou fazendo algum comentário sobre as coisas que têm acontecido aí no Brasil e no mundo, e também nas nossas casas, nesse bizarro 2020 barra 2021, esse ano que ainda se prolonga enquanto estamos todos quarentenados. Eu normalmente, agora nessa nova temporada, na quarta centena de programas, eu comecei a dar mais pitacos do que propriamente dar dicas, mas, de vez por outra, eu puxo uma dica aqui, é o caso de hoje, quando eu vou falar de freeback, a série que no começo eu tinha um certo bode, mas fui convencido, assisti e, ó, muito boa, já falo dela, como bem falo sobre os dois programas que estou estreando nesse fim de semana. Um já está no ar, né, que é o Vários Artistas, falo dele já já. Se você assina o meu canal e apertou o sininho, já recebeu a notificação desse programa no ar. Se você colabora com o meu apoia.se, apoia.se barra trabalho sujo, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você já recebeu, na semana passada, a newsletter com o link para esse vídeo e já deve ter recebido também a newsletter com o link para o programa que eu vou abrir amanhã, no domingo. Já falo qual é e dou mais detalhes também sobre novidades com as newsletters antes de falar justamente de freeback. É aquela coisa, né, sempre que surge um hype aí, alguma coisa que todo mundo começa a falar, eu pelo menos tenho isso, né, eu vejo e falo assim, tá, e aí, vou atrás desse hype ou não? E acabo me guiando por algumas pessoas, né? E aí, do mesmo jeito, tem umas pessoas que você fala assim, putz, esse cara está falando bem, pode crer que pode ser uma boa, né? Ah, se essa pessoa está falando bem, não sei se é exatamente isso. E freeback me bateu nesse sentido, né? Pegou umas pessoas que estavam gostando muito, que são pessoas que normalmente não chega a bater. E aí eu dei uma cutucada para sacar o que é e aí tem o grande barato dessa série, que é escrita e atuada pela Phoebe Waller-Bridge, puta humorista e roteirista inglesa, excelente, mas tinha essa coisa de conversar com a câmera, né, que é um recurso conhecido tanto no cinema quanto no teatro, de quebrar a quarta parede, você imaginar que o palco é fechado, né, e a quarta parede é justamente o lugar onde o público está, e ela o tempo todo conversa com a câmera, né? E aí eu vi algumas cenas disso e fiquei, tá, mas isso não é propriamente uma novidade, algumas piadas boas, eu vi algumas coisas isoladas e falei assim, tá, mas não sei. E aí veio a segunda temporada, três anos depois, a primeira temporada de 2016, o hype foi todo ali em 2017, aí tinha uma expectativa muito grande, porque a própria Phoebe falava que não ia fazer uma segunda temporada, porque a história estava toda contada, na verdade a história que ela conta na primeira temporada era um monólogo que ela fazia que convenceram ela que poderia ser uma boa transformar em série. Felizmente deu certo e aí ela é convencida a fazer essa segunda temporada e na segunda temporada é que o bicho pega. Essa foi justamente, esse foi o convencimento, né, que eu tive para assistir a série e falar assim, pô, assiste e vê, além da, tá, a primeira temporada é ok, mas a segunda temporada é o filé, e aí eu repasso essa dica, porque a segunda temporada é inacreditável, é uma obra-prima da televisão. Fala um pouquinho da primeira e depois faz alguns comentários da segunda e não chega a ser propriamente um spoiler mesmo, porque circulou muitas, muitas, até memes, né, da série aí o tempo todo tava rolando, enquanto ela tava no ar. Então, mesmo que você não acompanhasse a série, inevitavelmente você deve saber de algumas coisas que eu vou comentar já já. A primeira temporada, que aí o que me deixava mais de bode era que ela sempre fazia, e eu tinha visto algumas cenas dessas, que era ela chegando nos caras e o tempo todo tirando os caras com quem ela tava ficando, né, que ela tava começando ali alguma coisa, algum flerte e tal, até o momento da consumação do flerte sempre tinha aquela coisa de rebaixar o preterido da vez. E isso, à medida que você vai vendo a série, você percebe que não é um recurso usado só nesse momento, né, ela faz isso o tempo todo e, a partir de um dado momento, ela não usa isso como uma forma só de rebaixar o outro, né, que é um recurso muito comum quando você tá usando essa coisa da quarta parede, né. Acho que o melhor exemplo disso é Curtir na Vida do Idade, que o Ferris Biller o tempo todo fica conversando com a câmera justamente pra zoar aquilo que tá acontecendo. A Phoebe, né, que é a personagem dela, que não tem nome, né, conhecida só como Fleabag, que é uma gíria inglesa pra dizer uma pessoa muito chata, uma pessoa que insuportável, mas ela não tem nome, né, nenhum dos personagens chama ela pelo nome e a gente vai vendo, à medida que a primeira temporada vai passando, toda a relação dela com a família, toda a relação dela com os amigos, quem são os amigos mais próximos dela, o que ela faz da vida e, aos poucos, a gente vai vendo que essa coisa da quarta parede tem muito mais a ver com uma conversa autoconsciente, né, uma coisa que ela tá falando pra si mesma, só um comentário que ela faz que olha pro público e que não necessariamente tem a ver com uma coisa de rebaixar a pessoa com quem ela tá interagindo na hora, né, em vários momentos, principalmente quando diz respeito à família dela, a irmã principalmente, ao pai, ela consegue fazer todo um exercício, isso aí já é uma coisa de comédia bem clássica hoje, né, de se auto-zoar, né, e o tempo todo se colocando pra baixo, né, e aos poucos você vai entendendo na primeira temporada ali que a série tem a ver com um vazio existencial na vida dela e aos poucos a gente vai entendendo de onde vem aquilo, né, tem uma série de fatores que até justifica ela ser tão fria e cínica, né, em relação aos relacionamentos que ela tem. E essa primeira temporada tem bons momentos, tem cenas ótimas, mas não é uma coisa assim que você fala assim, nossa, que incrível, que demais, né, tem umas putas sacadas, inclusive quando o último episódio é muito bom, porque dá uma virada na série que ela mostra que não é só uma série de comédia, né, que o tempo todo o alívio cômico é só uma coisa que serve pra uma questão muito mais dramática do que propriamente cômica. Mas aí, a partir dessa primeira temporada, você já tem ali o manual de instruções da série, né, você sabe mais ou menos quem são os personagens, sabe quais são as motivações, e aí vem a segunda temporada, e a segunda temporada... É ouro puro, assim, o primeiro episódio é uma peça, acontece sempre no mesmo ambiente, é inacreditável, assim, várias coisas vão acontecendo sucessivamente, você não consegue acreditar que tanta coisa acontece em tão pouco tempo, só esse primeiro episódio já é uma obra-prima. E, à medida que a série vai passando, ela se envolve, aí é um pequeno spoiler que, de repente, você vai saber, que ela começa a se envolver com um padre, né, um personagem que, inclusive, ela, esqueci o nome do ator agora, que é o cara que faz Moriart no remake do 007, ela, inclusive, ela escreveu esse personagem pensando nesse ator, e como a personagem dela, esse ator não tem nome, ele é referido o tempo todo como padre ou pai, né, father. E, o tempo todo, ela fica nessa situação de estar, que ela está, aos poucos, querendo agir de uma forma menos cínica e menos... Diferente do que ela era na primeira temporada, você vê que ela está ali meio que se esforçando para interagir e tal, e, ironicamente, ela não interage justamente por isso, que é uma coisa que é enfatizada durante toda a primeira temporada, né, o quanto que, quando ela quer aparecer, ela acaba roubando a cena de um jeito que ninguém está esperando, e ela, aos poucos, vai se encolhendo até que ela conhece esse cara, que é o padre. E aí começa uma transformação que não é só a transformação da personagem, mas também é uma transformação de linguagem. À medida que a série vai passando, o recurso da quarta parede vai ganhando outra conotação. E é incrível, é incrível, assim, o tempo todo você vai entendendo que aquela coisa que eu estava descrevendo antes, como se fosse uma consciência que ela vai tendo em relação a... Só ela conversando com ela mesma, é um pouco mais do que isso, quer dizer, é muito mais do que isso. E tem quatro ou cinco cenas nessa segunda temporada que são de cair o queixo. A cena dela na psicóloga é um diálogo maravilhoso. A cena dela com a Belinda também é um momento incrível, assim, não diz respeito só à realidade da série. O tempo todo a Filipe está colocando as situações que ela passa e jogando elas para a gente. Daí essa história com a quarta parede. Ela está o tempo todo falando assim, mas você também não já passou por isso. É só eu? E o tempo todo vai cutucando nessas coisas, nessas feridas. Eu vi uma grande cena dela com o padre, uma cena que atravessa mais de um episódio, que a partir daí as coisas mudam completamente. E tem a cena do confessionário que é inacreditável, que é inacreditável. Você não está preparado para essa cena. Fora o último episódio inteiro, também a outra obra prima como o primeiro. É isso. No fim das contas, a série fala sobre também essa realidade que a gente vive hoje. Estou aqui falando com um monte de desconhecido. E com quem a gente está falando quando a gente está projetando essa nossa consciência para fora? A gente está falando com centenas de desconhecidos ou com uma pessoa específica? Tem esse cutucão que a série dá. Muito, muito boa. Recomendo o Paca. Se você tem preconceito, como eu tinha, esquece. Vai fundo. Passa suave na primeira temporada. Os episódios são curtinhos, todos têm meia hora. A temporada é a série inglesa, então são seis episódios as duas. A segunda temporada eu já assisti duas vezes, porque você assiste como um filme. É muito, muito, muito bom. Além disso, como eu estava comentando, hoje mais cedo abriu Vários Artistas, que é esse meu programa para conversar sobre música. Eu chamei meu brother Rafa Spoladori, grande Rafa, quem é da internet do Tempo da Lenha, vai lembrar dele como Rafa Inc, um dos primeiros blogs do Brasil. E ele estava ali o tempo todo trabalhando em diferentes momentos da popularização da web, depois do Web 2.0 no país. Mas o papo é menos isso e mais sobre música, né? Rafa, que é um grande colecionador de discos, compadre das antigas, que sempre estamos falando sobre música. Eu falei, pô, vou aproveitar aí que ele está lá isolado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Acabou de ser pai também. Falei, pô, vou puxar um papo aí e matar a saudade do Rafa. O programa já está no ar. Você pode assistir lá. E amanhã, abro logo pela manhã, o DM, em que eu e o Dodô conversamos sobre consciência animal. Falar um pouco disso, né? Como é que a nossa relação com os bichos tem a ver com uma volta às origens, né? Um primitivismo, como o próprio Dodô comenta, e como isso está presente cada vez mais nos dias da gente. DM, né? Sabe como é. Vai embora. Se você não assinou o meu canal, assine e aperte o sininho, que assim que tiver o vídeo novo no ar, você vai ter a notificação. Também tem o apoia-se, apoia.se barra trabalho sujo. Estou querendo viver disso aqui. Então, se você puder colaborar, tem várias categorias. Duas delas trazem os vídeos a semana inteira em primeira mão. A categoria trabalho sujo em primeira mão já foi enviada, inclusive. Agradeço aí a todo mundo que colabora com toda a programação a partir de amanhã. Então, desde o DM até o próximo sábado, que tem programa novo, inclusive, vindo aí. Você já deve saber qual é, se você colabora comigo. Se não, tem que esperar até sexta-feira, quando eu anuncio o próximo programa. E também a categoria clube trabalho sujo, que é a categoria um pouco mais abaixo do trabalho sujo em primeira mão, que normalmente eu estava publicando na segunda-feira. Tive um problema nessa semana. Peço desculpas. Algumas pessoas não receberam. E, a partir dessa semana, eu estou disparando o clube trabalho sujo no domingo à tarde. Então, fica aí. Se você não recebeu o clube trabalho sujo até o fim do domingo, dá um toque aí também para ver o que está acontecendo. Mas, aparentemente, trabalho sujo em primeira mão, todo mundo recebeu. É isso. E, assim, encerro mais um Climatias. Certo? E, até amanhã.